Chegou, já foi com o vó, perdeu, já tomando da mão da gente, a gente não teve reação nenhuma e a gente se apavorou, só tinha mulher no momento e crianças. Um bandido que utilizava uma moto preta, uma arma de fabricação caseira e só assaltava mulheres, aterrorizou Águas Lindas até o dia de hoje. Ele que começou a agir em fevereiro, teve o final da sua carreira, pelo menos momentânea, com a prisão realizada pelos policiais militares. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. A ação desse bandido vem sendo registrada em várias ocorrências desde o começo do ano. O bandido que utilizava essa moto preta, inclusive um detalhe que chamou bastante atenção, é uma fitinha escura que tem na placa. Além disso, estava aportando uma arma de fabricação caseira, mas que disparava, funcionava muito bem. Os alvos escolhidos por esse indivíduo eram apenas mulheres, principalmente que estavam em fila de banco, clínicas. Ele aproveitava esse momento para cometer o crime de roubo. Eu fui para o postinho de saúde logo cedo para vacinar minhas filhas. Aí por volta de umas 7, entre 7h35 até 7h40, 48h mais ou menos, ele passou de moto descendo, voltou e simulou que ia para a fila do postinho de saúde também. Sendo que quando ele chegou, ele pegou a minha outra colega, que estava com o bebê no colo, botou a arma no rosto dela e logo em seguida ele veio para cima de mim e colocou a arma em cima do meu rosto e já tomou o celular da minha mão, que no mesmo momento eu estava falando com a minha cunhada no telefone. Sempre muito violento, agia rápido para não ser identificado. Só que hoje essa rapidez dele não deu muito certo, porque a vítima conseguiu memorizar algumas características, passar para os policiais militares que intensificaram o patrulhamento até deter esse elemento. Bastante perigoso, mas por incrível que pareça, sem nenhuma passagem pela polícia. A equipe do CPU estava em patrulhamento pelo setor Barragem 3, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita, uma moto preta, e ao proceder a abordagem, o indivíduo evadiu da viatura, adentrou a residência. E nós entramos em ato contínuo também nessa residência, logramos eles encontrar uma arma de fogo, fabricação artesanal, bem como uma moto que tem sido utilizada na cidade de Águas Lindas, na prática de vários roubos, quando questionado em relação a esses crimes praticados. O mesmo confessou a autoria de pelo menos 40 delitos. A gente tem que agradecer a PM por ter agido tão rápido, né? E assim, ter acolhido a gente, ter amparado, não deixou nem eu, nem as outras meninas desamparadas o tempo todo, e foi muito rápida a ação deles. Def alerta. A verdade na lata.